Eu sou Cláudio Delclaro, oftalmologista e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! E seamos mais um programa de gestão executiva. Hoje nós temos aí o privilégio de conversar com um grande especialista que está antenado em tudo o que ocorre hoje, no momento. Durval Jacinto, gratidão aí. Venha da cidade de Valinhos para nos brindar com seus conhecimentos. Durval, conta um pouquinho dos nossos internautas, onde você nasceu. Nós vamos falar sobre a sua característica profissional. A grande dúvida dos internautas é essa. Quando é que aconteceu o estalo para você acertar a profissão e hoje ser ex-profissional de sucesso? Bom, eu acho que essa é uma história de família. A família sempre é um incentivo. Eu venho de uma família na qual minha mãe era uma professora primária e meu pai, pequeno fazendeiro, que não pôde estudar. Então, ele tinha um objetivo de vida que todos os seus cinco filhos estudassem. E hoje eu tenho irmãos médicos, engenheiros e advogados. Então, o estalo para mim, do ponto de vista da engenharia elétrica, que foi a área que eu bracei, eu sempre gostei de desmontar aparelhos. Eu me recordo que eu consertava o ferro elétrico da minha mãe quando ele queimava. Legal. Mas teve coisas que você começou a consertar que não funcionou. Não conhecia, né? Sempre teve uma experiência de mal sucedida. Mas eu dediquei muito na questão dos estudos, até porque tenho uma mãe professora, e consegui, com muito esforço, entrar na Universidade de Campinas, na Faculdade de Engenharia Elétrica. Beleza, que bom. E no ensino médio já era atuado? Já, assim, entre todas as profissões que já era a sua preferida mesmo? É, eu já tinha essa determinação, até porque a minha irmã mais média também fez Faculdade de Engenharia Elétrica na cidade de Barretos, onde nós nascemos, mas eu queria ir além. E desde lá fora, encontrei essa grande oportunidade. Tanto que depois, na Universidade, eu continuei os estudos, ainda trabalhando no CPQD da Telebrás. Eu fui mestrado na área de automação industrial, nesse período na Unicamp. Foi um grande desafio. Eu acho que a vida, os desafios passam pelo esforço, pelo estudo, pela dedicação. Perfeito. Não, maravilhoso. E outra, você teve, além da escola, das cadeiras, né? Você teve o CPQD, que é uma grande escola de tecnologia, né? Eu tive a oportunidade de ir várias vezes lá no CPQD, em Campinas, né? E realmente, eu me recordo que, em nosso 68, já fez que eu fui lá, ia ter reunião com o Paulo Filiu lá. E aí, passou pela recepção, só que, onde estava o pessoal técnico, você me encontrava. Eu falei, mas cadê ele? Eu falei, ah, eles estão lá naquela sala, assinam o lançamento da Space Shuttle, Colômbia, né? E aí, nós fomos aí. E depois, na hora do... Aí, ficou esse, a câmera necóica também, né? Várias coisas lá, tal. E, na hora do almoço, nós fomos lá, o pessoal ficou olhando a televisão, falou, o que eles estão vendo aí? Não, eu estou vendo novela. Como novela? Naquela época, um dia aí, né? Naquele mérito da internet, a parada tem hoje, quando chegava a meia-dia, a Globo retransmitia para o Nordeste, né? As novelas que iam passar à noite, né? Para eles ficaram preparados. E, como lá tinha a antena rastreadora, etc., eu não conseguia capturar. Então, era um negócio, assim, bastante interessante, viu? Então, é um... A coisa que eu ia entender foi uma grande escola, onde eu pude aprender muito. E, também, a Unicamp, o mestrado, que me ensinou a escrever bem, me ensinou a ter cuidado, fazer apresentações, né? Estava sempre presente. E acompanhar de perto a tecnologia, que foi sempre um tema que eu gostei muito. Que legal. Então, na faculdade, você já foi preparado para ser palestrante? É, de mais ou menos, né? Quando você é jovem, você ainda treina um pouco quando vai falar em público. Mas foi de grande aprendizado isso, né? De você estar se apresentando, se expondo, né? Então, realmente, foi muito importante. E, assim, depois eu seguia a minha carreira usando todo esse conhecimento, né? Na área do CPQD, na área de protocolos, de comunicação, por toda a minha carreira que se deu na engenharia voltada para as telecomunicações. Perfeito. Que bom. O que você mais gostava do telefone? Porque, na época que você estava lá, ainda não se falava em celular ainda, né? Nem internet. Não. Telefonia física te encantava de alguma forma? Na verdade, o que mais me encantou, até pela oportunidade que eu tive no CPQD, foi estudar a parte de redes de pacotes. Naquela época não existia internet, mas o Brasil estava fazendo os primeiros desenvolvimentos da criação da Reimpact, que era a reivindicacional de pacotes. Que era da Embratel, como isso, né? Que era um cliente, que era a Embratel, que operava, mas o CPQD era a Telebras, desenvolvia o CPQD, que pertence a Telebras. Então, nós começamos a desenvolver protocolos, que era uma coisa nova, testar esses protocolos, ainda usando aqueles grandes computadores da DEC, né? Que tínhamos os PCs. Então, foi um grande aprendizado nessa área e o meu mestrado também foi relacionado a protocolos de automação no ambiente de automação industrial, que era algo novo no Brasil. Hoje a gente já tem aí toda a vórtica e todo esse tipo de comunicação, mas naquela época, nos anos 80, era uma coisa muito nova, né? Então, foi um grande aprendizado e a gente se sentia muito importante de estar discutindo a alta tecnologia do Brasil naquele momento. O Duval, olha, se os jovens de agora, que foram muito investados, dar uma linda no seu investado, resolveu o seguinte, que o conceito continua o mesmo, né? Só que, assim, a tecnologia da época, como era totalmente diferente, né? Eu lembro que, na década de 70, um dos cursos que tinha dentro da Ziga Telesp, era da Central Pública, que era, aquelas eletromecânicas, do ARF 102 MFC. Então, você fazia o curso, demorava 30 dias, para você saber onde que tinha um tom de linha, da onde que vinha aquele tom de escala. É, realmente, assim, nós vivemos esse período do start da internet, né? Primeiro, o protocolo IP, que foi a grande revolução da comunicação, a gente usava antes os modelos, né? De comunicação, depois veio o protocolo IP e a internet que surgiu no Brasil. Eu fui também um usuário da internet de escala, de volta, dependendo da rede telefônica. Mas, tudo isso foi um grande aprendizado, né? Porque, aí, eu já estava no mercado de trabalho, trabalhando com empresas que usavam, precisavam vender esses serviços, né? Então, a gente acompanhou, eu acho que é um privilégio ter acompanhado todo esse desenvolvimento das comunicações no Brasil. Exatamente. O Duval, e você trabalhou na área comercial também? Não, na verdade, o meu skill e a minha preferência sempre foi para a da técnica. Então, você tinha que fazer, acompanhar o vendedor, fazer a venda construtiva, né? Sim, eu fazia muito, porque a gente vendia, na verdade, os serviços, e serviços de que, muitas vezes, o cliente entendeu, ou que nós tínhamos que entender a necessidade do cliente. Então, eu também usei um pouco da minha experiência para fazer apresentações em clientes sobre os serviços, fazendo apresentações em eventos, sobre como funcionavam as tecnologias de comunicação na área. E adequar para o público, né? A linguagem, né? É, exatamente. Quando é só para o engenheiro, é um pouco. Podia ser só para a letrinha, com isso. Esse é o grande desafio dos engenheiros, saber transmitir uma informação da maneira mais didática, mais simples. Mais palco. Mais notável mesmo, né? Então, perfeito. O Duval, e você fez o mestrado, mas você continua estudando, até na aprendiz, né? É, eu sou um adepto do lifelong learning. Quando eu terminei o mestrado, eu, por uma necessidade, eu queria trabalhar em uma empresa, em empresas profissionais, mas eu nunca deixei de estudar. Eu fiz dois MBAs depois disso, continuei participando de outras agriminações e fazendo outros cursos. Então, sempre para mim foi um prazer poder escrever, poder transmitir esse conhecimento. Eu cheguei a escrever muitos artigos para o blog da Lume, para o blog do Project Management Institute, que eu fui um dos participantes do Brasil há 20 anos atrás, criando conceitos também de engenharia e projetos. Então, a minha atuação sempre foi voltada para a técnica e depois entrei em uma atividade mais de coordenação de pessoas, de profissionais, mas sempre profissionais da área de engenharia. Ok. O Deval, se a gente for pensar aí, porque quando você coordena pessoas, você pode ser bom também de gestão de pessoas, né? Assim que vence com a parte dos talentos humanos, né? Tem muitos engenheiros que às vezes preferem ficar lá, degustar no projeto, do que conversando com as pessoas. Você não teve dificuldade com isso, né? Olha, eu acho que foi um aprendizado, né? Eu cheguei no começo da carreira a ser gerente de quatro pessoas e terminei, digamos, a carreira executiva agora com mais de 400 pessoas sobre a minha gestão. Mas é um desafio, e eu acho que esse desafio tem muito a ver de entender o outro e de ajudar as pessoas, né? Perfeito. Não é só a qualificação de poder, mas é o objetivo comum, né? É, para mim, assim, o poder, na verdade, está na sua capacidade de agregar, de transmissão. E não no cargo, eu nunca dei muita importância para o cargo, a aula e tal, né? Então, eu acho que isso foi um aprendizado de poder fazer e transmitir o conhecimento, né? Então, sempre tive aquela veia meio da minha mãe professora, né? Que bacana! Ô, Duval, e você falou aí, quando que você começou a estudar também outro idioma? Olha, idioma é uma coisa muito importante, e eu tive dois aprendizados importantes do idioma. Primeiro foi o inglês, que por ter, nos anos 90, trabalhado por uma subsidiada da empresa de Tinti, que é a maior empresa de telecomunicações do mundo, trabalhava aqui no Brasil, mas tendo um chefe americano, então você tem que se aperfeiçoar no inglês. Eu estudei meus cursos de inglês. E outro aprendizado, para mim, foi muito no contato, foi o espanhol, porque eu fui trabalhar, quando abriu o mercado aqui no Brasil, em 1997, o mercado de telecomunicações, quando a gente... 98? É, a partir de 98, mas em 97 eu já estava numa empresa que veio para o Brasil, que era a Epsat, que era uma empresa latina, ela nasceu na Argentina, e então todos os meus chefes, praticamente, nesses quase 25 anos que eu fiquei na empresa, foram argentinos, e eu fui aprendendo espanhol sem nunca ter feito um curso. Aí eu passei até de leite, sim, as pessoas brasileiras nessa área, mas foi no período anterior. Então, para mim, foi muito importante aprender com as pessoas, e eu depois comecei a trabalhar não só com a Argentina, mas com a Colômbia, com a Venezuela, com o Chile, Peru, e esse aprendizado da língua, ele vem quando você está inserido no ambiente, que você passa mais parte do seu dia lendo, escrevendo, falando em outra língua, você acaba assimilando. Eu acho que isso também é muito importante, o idioma abre barreiras, quebra barreiras, abre portas para as pessoas poderem crescer profissionalmente. O que eu tenho falado para os jovens que estão aí entrando no mercado de trabalho, procura ter um outro idioma também, porque na qualificação ali, alguém vai entrar. Hoje tem o mandarim, por exemplo, que eu uso. Sim, verdade. É verdade, está certo. Durval, a recomendação que você dá é que estude sempre. É, eu acho que nada vem por acaso ou sem esforço, exceto para algumas pessoas que são gêmeos, mas as demais pessoas e todas que eu convivi conseguem crescer dentro da organização através do esforço. Quando eu saí, eu decidi me dedicar a outras atividades, saindo da empresa depois de 36 anos, eu até escrevi sobre isso que o crescimento profissional dentro da organização se dá por duas razões. A primeira é que você se dedique à empresa, que você se alinhe com a empresa. E, segundo, que você procure sempre se aperfeiçoar, não só no técnico, mas também no software skills, no relacionamento com as pessoas. É importantíssimo você ter um bom relacionamento, mesmo que você tenha um chefe um pouco mais difícil, mas é você criar esse limite no qual você se engaja dentro da empresa, é muito importante para esse crescimento profissional. O Durval, nós estamos aí nos tradicionais, eu quero que você contasse outras vezes, tá? Como que as pessoas se contatam? Nós vamos buscar ali aqui, mas o que tem que ser bem para os dados? Então, eu estou no Durval Jacinto, no LinkedIn, é a minha principal fonte de contato, eu escrevo artigos, agora dedicado a temas de inteligência artificial, eu tenho estudado bastante esse tema, mas também pelo meu e-mail, que é o vcaj.com.br. Eu estou à disposição e hoje eu trabalho também em fazer consultorias para fundos de investimento internacionais sobre áreas de tecnologia, sobre empresas de tecnologia que estão no Brasil e na América Latina. Perfeito. Durval, gratidão e venha outras vezes nos cuidar dos seus conhecimentos, tá? Parabéns. Internautas, nos agradecimentos então a esse fantástico profissional do Durval Jacinto, nós nasamos mais uma gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho